É com muita alegria que eu estou aqui passando para apresentar o nosso amigo Celso Ponte, professor de História, grande animador de comunidade, participante do Conto de Irmãos, é uma pessoa que está dedicada sempre à evangelização pela música. É um pai de família que acredita no diálogo na família, no diálogo com a sociedade, suscitando corações novos, esperanças, como diz o pai francês, somos chamados a sermos missionários da esperança e da solidariedade. Esse nosso amigo Celso, ele está promovendo alguns shows, e certamente na sua paróquia, na sua comunidade, seria interessante dar uma oportunidade para que ele pudesse apresentar tanto o exílio de sua autoria, como também de outros padres cantores do nosso Brasil, no outro lado do padre Zezé. Vamos deixar então que ele atravesse para nós um pouco desse seu trabalho. E assim a gente vai tomando gosto para convidá-lo a fazer um show na nossa paróquia, na nossa comunidade. Jesus está aqui, aqui no meio de nós. Jesus está aqui, aqui no meio de nós.